E junho, gente, devido a tantas festas, muitas pessoas vão às lojas, ao comércio, pra garantir os seus adereços e decorações de enfeites aí para esse período do ano. E a nossa equipe de reportagem percorreu as ruas da cidade pra saber como que está a movimentação no comércio de Três Lagoas em busca desses produtos para essas festas juninas. Bandeirinhas, balões, brincadeiras, chapéus de palha, vestidos, trajes característicos e comidas típicas. Esses são os itens que normalmente estão presentes nas tradicionais festas juninas, que já começaram neste mês de junho por todo o Brasil. Em Três Lagoas, o comércio garante que já está preparado para atender todos os consumidores que gostam de celebrar as festas juninas com muitos adereços e enfeites. Luiz Eduardo Oliveira é gerente comercial de uma loja. Ele conta que o público está animado e garantindo vários itens de decoração. A expectativa está muito boa, o pessoal já está se antecipando nas compras aí. Já está saindo algumas festinhas juninas nesse mês, o pessoal já está comprando. O pessoal tem se animado bastante nesse ano e o pessoal está bem aquecido para fazer as compras de festas juninas, sim. Desde o mês de maio, já era possível encontrar alguns itens juninos nas prateleiras de lojas. Os lojistas anteciparam as vendas justamente para que os amantes dessa tradicional festa iniciassem o mês de junho já comemorando. E claro, garantindo o traje típico e as decorações. O mês de junho é sempre de muita celebração para os Três Lagoenses. E os itens que eles mais procuram para decorar em suas festas juninas são as famosas bandeirinhas e também aqueles tradicionais chapéus de palha. Outros itens também procurados pelos consumidores são os trajes característicos, como a camisa xadrez e vestidos, além das comidas e dos doces típicos. Os queridinhos da festa são a paçoca, pé de moleque, pé de moça, doce de leite e pipoca. Muitas delícias para dar um toque especial na festividade. A atendente, Diane Cruz, destaca que esses itens são sempre os mais procurados pelos consumidores. As vendas estão acontecendo, a gente vai ter o mês de junho inteiro com as nossas ofertas e enquanto duraram os estoques. O público está animado sim, estão vindo procurar, tudo o que eles estão procurando eles estão encontrando aqui na loja GE e é isso. E se engana quem acha que as festas terminam em junho. As comemorações continuam no mês de julho, com a festa Julina. E o comércio varejista também vai aproveitar a dobradinha de comemorações. Também é bacana que o pessoal está se programando também para a festa Julina, que é em julho. Então a tendência é cada vez mais sair esses itens de festa Julina.